A gente conversa com o Fábio Runão, responsável aqui pelo Ser Idosão 2015, sediado no município de Carnauba do Janta. Fabrinho, qual a avaliação que você faz até o prezado momento dessa competição esportiva Carnauba-Sediana? Juquinha, primeiramente, para nós carnaubenses, é um orgulho muito grande. Estamos aqui sediando esse Ser Idosão, recebendo 26 cidades, um evento esportivo, um evento de organização, onde realmente a disputa está em primeiro lugar. Mas o mais importante disso tudo é a tranquilidade que está acontecendo nos jogos, umas equipes classificando, outras indo para casa mais cedo, mas o espírito esportivo é o que está prevalecendo aqui neste 31º Ser Idosão que está sendo realizado aqui em Carnauba-Sediana. A gente percebe com grande público todas as noites, né Fabio? Realmente, Juquinha, ontem, domingo, foi o maior público, onde tivemos aqui 550 pagantes. Hoje, em uma segunda-feira, somos conscientes de que realmente muitas pessoas trabalham e não podem vir à quadra. Mas, no andar da competição, se aproximando às finais, são 16 dias de competição, acredito eu que o público melhorará muito neste evento que Carnauba hoje seria. Fabinho, eu acho também o mais importante de tudo isso é ver também o esporte acontecendo e Carnauba-Sediana, realmente, o que você falou, é um orgulho e tem toda uma organização por trás, né? Com certeza, Juquinha. Nós sabíamos, tinha certeza que esse evento seria realizado aqui na nossa cidade, em contato com o presidente da lei, a Cacauense Carneirinho. De última hora, por questão financeira, a prefeitura, infelizmente, não pôde fazer parte diretamente do evento, mas eu abraçei essa causa junto com o Pepeto, né? E tivemos como parceiro, né? A prefeitura, de última hora, veio como parceiro, nos ajudando. E demais amigos que aqui gostam do esporte, gostam do futsal, contribuíram, está aqui. E acredito eu que o povo de Carnauba, que a gente está gostando deste evento, está satisfeito com esse sucesso que o Cedosão está proporcionando para todos nós que moramos aqui nesta casa dos dados. Ok, Fabinho, parabéns pela coragem, pela dedicação de ceder a este evento. O ano passado foi na cidade de Cruzeta, a gente sabe que não é fácil. Há um investimento por trás de tudo isso, há uma dedicação, tem toda uma equipe que tem que ser preparada para receber aos atletas, também aos dirigentes. A gente só tem que dar os parabéns, algo mais acrescentar, ficar à vontade. Obrigado, Juquinha. Realmente, além do investimento que não é baixo, um alto investimento, uma conversão de alto nível como essa, há também a nossa dedicação. Estamos aqui, 16 dias, estaremos aqui das 2 da tarde até a meia-noite, mas o mais importante de tudo isso é sentirmos que este evento será um sucesso.